Meu nome é Johnny, tenho 25 anos, trabalho como garim, 9 meses. Você trabalha 9 meses como garim na cidade do Rio, né? E há quanto tempo aqui nas Olimpíadas? 3 semanas e 1 mês, mais ou menos. Você já começou aqui diretamente no Engenhão ou você foi para outras áreas também? Nós trabalhamos no Engenhão, durante as Olimpíadas só no Engenhão. E de que horas a que horas normalmente você trabalha e quantos dias na semana? Durante as Olimpíadas estamos trabalhando todos os dias, de 4 horas da tarde e meia-noite. 4 horas da tarde até meia-noite, ou seja, todo o período de competições que tem, né? Sim, sim. E dá para parar um pouquinho, ver, jogar uma espécie adianta, competições? Na noite é meio complicado. E que áreas que você normalmente fica aqui dentro do Engenhão? A entrada ou lá em cima também dentro do estádio? Então, nas entradas. Entradas no entorno do Engenhão. E como é que tem que se dar a movimentação, gente, de todo mundo? Não, de todo mundo, todas as linguagens. E todo mundo achou que as Olimpíadas não seriam um evento que seria muito bem organizado? O que você achou dessas Olimpíadas? O que você tem visto tão de perto? Pelo que eu tenho visto, tenho sido surpreendido pela organização. Por quê? Bem organizado. Bem organizado? Bem organizado, as pessoas têm visto, as pessoas satisfeitas. E você acha que a imagem do Brasil vai ser boa lá fora depois desse evento? Creio que sim. E as pessoas têm se comportado bem também dentro do Engenhão? Ou seja, as áreas que estão em cima do Olimpíadas? Tudo tem ocorrido bem? Está bem tranquilo. Graças a Deus está bem tranquilo o serviço. As pessoas têm colaborado bastante com o nosso serviço. E as pessoas às vezes não sabem que para um evento desse tamanho precisa de muita gente, né? Exatamente. E tem muito pessoal da Colúmbia aqui ou não? É com Lurbi. É com Lurbi aqui não. Nós estamos dando apoio. Tem a empresa privada que está trabalhando aqui e estamos dando apoio. Ah, entendi. Então somos poucas pessoas que estamos aqui até com Lurbi. Acho que é certo.